E não tem bola dividida nem corrida que me tire desse jogo Não adianta cara feia quando a coisa incendeia eu pego fogo Agora eu tô fora, você não me quis eu vou embora Fica na tua, vai chupando o dedo e vendo a lua Deixa comigo, ouve só aquilo que eu te digo Deixa com a gente, pois tudo se resolve lá na frente Deixa comigo, ouve só aquilo que eu te digo Deixa com a gente, pois tudo se resolve lá na frente Eu não tô mais com você Que bom Eu não tô mais com você Deixa comigo, ouve só aquilo que eu te digo Deixa comigo, ouve só aquilo que eu te digo Deixa comigo, ouve só aquilo que eu te digo Deixa com a gente, pois tudo se resolve lá na frente Eu não tô mais com você Eu não tô mais com você Que bom Eu não tô mais com você 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 Que bom Eu não tô mais com você 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 Eu não tô mais com você